Fala galera, meu nome é Henrique Al, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo para projetar lançamento do Disney Plus E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade de High School Music, a série, ganhar uma terceira temporada E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente veio me perguntar se a série Team ganhará ou não o terceiro ano E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo O Disney Plus ainda não confirmou a terceira temporada da série Porém, eu afirmo sem medo de errar que High School Music, a série, será renovada para uma terceira temporada Pois além da série Team reunir vários elementos que uma série precisa para ser renovada pelo Disney Plus O criador da série já deu uma entrevista dizendo que já está preparando a história da terceira temporada da série Team Inclusive, nessa entrevista, ele também disse que está preparado para uma possível não volta Da atriz e cantora Olivia Rodrigo para essa terceira temporada Porém, a própria atriz já disse em outras entrevistas Que tem um contrato com a Disney para fazer mais duas temporadas de High School Music, a série Ou seja, provavelmente, a atriz estará nessa possível nova temporada E se essa renovação realmente acontecer Eu acredito que a terceira temporada de High School Music, a série Chegaria aqui no Brasil entre janeiro e julho do ano que vem E você, já assistiu a segunda temporada de High School Music, a série E gostou do que viu? E não veio a hora da série ganhar uma terceira temporada? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama séries Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!